Olá, galerinha! Hoje eu trouxe pra vocês essa cápsula mágica do Harry Potter. Eu estava muito ansiosa pra abrir ela com vocês. Bora tirar essa capinha, que é um pouco difícil de tirar, é meio durinha. Ó, tem três etapas, que é o número 1, número 2 e número 3. É lógico que nós vamos começar pelo número 1, se tá dando a sequência pra gente, né? Bora abrir aqui. Ai, arranca minha unha. Tirei, abri. Olha, a primeira etapa, nós temos que colocar o dedo pra ver qual é a escola, qual é a dica que nós temos. Então, você coloca o seu dedo e dá uma pressionada, segurando bem forte. A cor que aparecer é a cor da escola. Cor final! A primeira dica já está aí. Bora pra segunda dica, número 2. Então, bora abrir, gente. Vem um papelzinho branco, transparente. Transparente assim, sem nada, né? Esse papelzinho, nós temos que colocar ele diretamente na água. Colocando na água, por magia, vai aparecer uma dica. Vamos ver qual dica é essa. Molha, 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 molha. Então, a dica, eu acho que é reparo. Lembra que a Hermione conserta o óculos da Harry Potter. Eu acho que é isso. Será que é a Hermione? Já não sei, gente. Estou perdida nessa dica. Não sei. Agora, vamos abrir a portinha final, que é a número 3. Que vem muitas surpresinhas dentro. Primeiramente, vem um papelzinho, né? Com todas as instruções e falando de todos os bonequinhos que vem. O resto, vem vários pacotinhos que nós temos que abrir. Bora colocá-los aqui pra poder abrir primeiro este menorzinho. Vamos ver qual é a dica, né, gente? Pra gente saber qual é o nosso boneco. Ó, que lindo, uma varinha. E não é a varinha do Harry Potter. Já sei, já. Mas também não sei de quem é ainda. Vem esse quadrinho também bonitinho. Ó, são todos os personagens esses que vem. Qual será o nosso? Meu Deus do céu, eu tô muito ansiosa. E agora... Ai, gente, eu já sei quem é. Ai, meu Deus. Isso é só pelo óculos. Eu já sei quem é. Vocês acreditam? Eu acho que vocês devem saber também. Mas bora deixar a curiosidade pro final, pra quem não sabe, né? Então, vamos abrir as outras coisinhas. Que isso daqui é o quê? Ai, o bichinho. Ai, já sei quem é. Mas não vou falar pra vocês. E nós vamos abrir o pacotinho maior. Vamos chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar. Porque tem aqui a surpresinha final, gente. Que é o pacote maior de todos. Então, vou deixar a caixinha aqui de lado. E bora abrir logo, que eu tô muito ansiosa. Ai, meu Deus. Tá bom, deixa eu rasgar logo esse saco, gente. Uau. Cadê, cadê, cadê? Luna! Gente, que linda! Ai, eu amei. Eu amo essa personagem no filme do Harry Potter. Ai, vou colocar o óculos nela pra dar um charme. Ai, que linda, gente. Eu amei, amei. Quero abrir outra caixinha com vocês. Uhul! Muito lindo! Tchau! Tchau! Tchau!